É, mas eu acho que o mais importante é que o Cruzeiro está montando um time, né? Desde que o Cruzeiro foi rebaixado, você nunca percebeu se o Cruzeiro montando um time, né? Trocando técnico, fazendo umas maluquices aí, contratando jogador caro para o time da segunda divisão. Agora, me parece que está caminhando em uma direção com mais consciência das suas limitações financeiras, das suas possibilidades, trouxe um técnico diferente, quer dizer, arriscou um pouco mais aí nesse sentido também. E vai tentar, portanto, chegar na Série B em condições de ser competitivo, né? Se você comparar, por exemplo, com o Vasco, eu não vejo isso no Vasco. Não vejo isso no Vasco. O único momento que o Vasco conseguiu chamar a atenção nessa temporada foi formar uma retranca diante do Flamengo, para tomar um gol no final. É muito pouco. Vai jogar agora duas partidas com o Flamengo. É muito pouco, porque não vai formar a retranca da Série B. Outros formarão a retranca diante do Vasco na Série B, para usar aí o paralelo. E o Grêmio também é outro grande que está tentando se acertar. Já trocou de técnico, o Roger já chegou, já perdeu o Grenal. O Roger já deu algumas declarações em coletivas também sobre o estado de coisas pelos lados do Grêmio. São os três, né? São os três maiores aí, maiorais que estão na Série B. O Cruzeiro está dando um sinal interessante, embora não seja cedo. Parece que é um trabalho mais de pé no chão. Depois do início, em que também o Cruzeiro foi um pouco alvo daquelas coisas. Ah, coitado do Fábio, que eu não sei o quê, papapá. E a gente dizia que, pô, é legal, o cara tem história no clube, mas é legal. Ganha salário do jogador de Série A, o clube não tem como pagar, meu irmão. Não tem como, sabe? Não tem como pagar. Então, você continuar... Não tinha como continuar. O Cruzeiro não tinha como seguir com ele. E está seguindo o seu caminho aí, com outra direção, e quem sabe com a possibilidade de subir. O que nem chegou perto de disputar dos dois anos, né? É verdade. O Cruzeiro nem flertou com o acesso. O Cruzeiro não tinha como pagar. 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 O Cruzeiro não tinha como pagar.